Meu Deus! Quase eu caio! Eu caí só no passeio da parede que ela tava ali do lado. Vem cá, vem cá, vem cá. Seguinte, gente, hoje, mano, começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do lado da Horta, é o seguinte, mano, tô aqui com o coronado, porque, mano, hoje, eu vou arrebentar. Então se vem, então se vem. Vem cá. Eu vou bater de verdade. Eu vou bater de verdade. Doce, viada, eu vou te tirar sua blusa que eu tô com medo de rasgar. Comprei lá hoje, mas eu vou bater mesmo. Oi, oi, oi. Fala aí. Tá bom, parei, na hora não é briga. Gente, olha o seguinte, hoje eu vou gravar uma trollagem muito brabíssima, que é brigando com o coronado e demitindo ele na frente de todo mundo. Mas por que nós vai gravar esse vídeo? É o seguinte, o coronado realmente vai ser demitido por uma semana, aí eu só vou falar porque ele vai estar afastado. É. É o seguinte, mano. Jamie, seja bem-vindo o meu novo cameraman. Otário, vai embora, vai-te embora. Vai-te embora. Vamos pegar ele, Jamie? Ele tá em dois, pai. E aí? E agora? Gente, é o seguinte, mano. O Renan, é... Ele vai... O Renan, ele vai envelopar a BMW dele, tá ligado? Eu que vou. É, verdade. Só que aí o Renanzinho falou assim, nego, como que faz pro coronado, tipo, parar o que tá fazendo aqui na casa pra envelopar meu carro? Eu falei, nego, eu tenho que, tipo assim, jogar o coronado pra escanteio e arrumar alguém que preste, tá ligado? Aí... E basicamente vai ser isso, o coronado vai passar uma semaninha envelopando a BMW do Renan aí e ele não vai estar ajudando nos vídeos. Aí, mano, como o coronado vai vazar mesmo, e eu vou fazer essa trollagem com a rapaziada mandando você embora. Aí, nego, não vai desmentir. Vai deixar uma semana eles achando que eu vazei. É! É isso! É pesado! É uma trollagem pesada, entendeu, rapaziada? Tipo assim, entre nós, a gente vai estar sabendo de tudo. Vocês vai estar sabendo de tudo. Só que a rapaziada aqui de casa, não, tá ligado? Esse é o esquema do vídeo. Caralho! Bom, agora que eu expliquei pra vocês como que a gente vai fazer essa maldade... Partiu, fio? Partiu, né? Tipo... Jaymin, vamos ver. Vamos ver se o Jaymin vai ser aprovado no cameraman aqui. Pô, um tempo atrás eu era cameraman de todo mundo naquela época, né? Então, agora você vai te pegar naquela macudinha. Eu vou arrebentar esse moleque. Eu vou chegar lá lá pra te falar que você é moleque, tá? Moleque! Moleque! Eu vou até tirar minhas equipamentos, que o bagulho vai ficar louco ali dentro. Vai rolar no chão. Não vai colocar o tênis, não? Por quê? Não precisa. Você não precisa de tênis pra brigar? Não, eu vou... Aí eu vou dar logo um pisão com seu dedão, sai ver. Porque eu tô de foco, não é de tênis. Gente, eu tô dando de hora, eu tô lá dentro e... Mano, eu vou brigar fio, tá ligado? James, não deixe o povo ver que você tá gravando. Tá. Sim! Ó, mano, toda vez que você tá aqui, você vai fazer pôner, eu vou pegar a mão mesmo! Ó, vai tomar... Ele é chicado. Mas o que que você quer fazer? Mano, eu sei o meu caro mesmo, de todos os camaraméns, você é um... Não é que a mão de chegar. Não é que a mão de chegar, diabo. Senhora, eu tava ajudando você até agora. Não é que a mão de chegar até agora. Não é que a mão de chegar. Não é que a mão de chegar até agora. Eu tava fazendo... Mas, mano, jure, o Fabio é o que tá sentado! Não é o quão de chegar... Mas, ele tava gravando, Therefore. Não, esses cameramen aqui tá dificílicos. Mano, o Pício tá sentado e ele tá falando de mim. Mas, ele tava gravando! Não, não, não. Não, eu ia gravar o caro de quem você quer. Sai daí! É, ele é o seu patrão. Tem nada aí, Tem. Sabe, mas você não aparece já foi um x, assim? Aí tá louco! Tô num adianto aqui! Pera, eu tava na viagem... Vai, você quer horas, né? Mas, na viagem, eu tava aqui, carai... Eu só os moleques foi viajar! Mas você ficou na casa da sua mãe gravando a gente na casa? Não, não, não foi mulher! Eu tava na casa da sua mãe! Eu vou falar uma coisa! Oh! 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 Oh, Leo! Oh, Leo! Oh, Leo! Oh, Leo! Oh, Leo! Vamos, Leo! Vamos, Leo! Ah, isso é isso! Não, isso é isso! Oh, Ren! Oh, Ren! Oh, Ren! Vai, machucou! Vai perder de um homem! Vocês vão virar uma! Vai resolver na conversa, sacanagem! Para! Oh! Oh! Tá louco! Aí, vai, otarão! Vai! 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 Vai, vai, não! Esse moleque já está atingindo! Vai resolver na conversa! Não, para! Vai resolver na conversa! Eu já vi aqui! Para! Vai resolver na conversa! Vai resolver na conversa! Vai resolver na conversa! Vai resolver na conversa! Não é assim? O James tá rindo aqui, vai se foder. O James tá rindo aqui, ó. Ah, para! Eu vou bater no Renato! Eu vou bater no Renato! Solta ele! O James aqui com a câmera! Ah, para! Não aguenta, viado! Ô, quer matar a beira? Não tem nada, sexta-feira! Em pleno 2022! Ela amante fazendo foguete! Ela amante fazendo foguete! Eu e o Renato abastecendo Skyline! E vocês aqui com mentirinha! Vai matar minha mãe do coração aí, ó! Não! Não, esses caras não tem o que fazer, não, cara! Sério? Não chato! Tadinha! Mas não é o moto? Vai matar minha mãe do coração, gente! Foi sem querer! Ai, tá vendo? Você viu o sorte, ó, aconteceu! Não, não foi nada, não! Você fez o que a gente ia brigar de verdade? Mas, olha, o Renato é tão legal, né? E você levou um pau do Renato! É muito bom, velho! Você pode bater de verdade, eu arrebentei ele! Arrebentou o Gui! Mano, o Gui, ele usou... Não, não rela não! Aí que eu puxei o Léo, mano! E o Léo caiu em cima do meu braço, mano! Desculpa, Gui! Estrela! Não, não rela não! Ele me deu um mata-Leão e não soltava! Ah! O culpado aqui! Olha o culpado aqui! É por você que ele não vai trabalhar! Não, mas aí que vocês tão brigando! É porque ele vai voar pra soltar! Solta, solta! Solta, solta! Solta, solta! E eu descontava, eu descontava! Não gostei muito da brincadeira, não! Renato com amarelo! Renato com amarelo! Você nem apoiou! Você não gostou? Você passa uma coisa! Não, mas o legal é todo mundo ficar preocupado! E ver quem vai salvar! Tá, eu! Briga, viado! Porque pra mim os dois ta se estranhando mesmo! Vem, vai viver aqui! Não, eu vim na maldade coronado! Daí ele desviou do Renato e falou, Vem, mano, na hora que você me empurrou aqui! Eu falei, ah, éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé! Não, 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 não! Vai estragou a memória! Vá porraça aí! Rapaziada, a trollagem foi feita com sucesso! Agora vocês querem ganhar presentinho? Tá presinho? Ah, eu quero! Gente, vem cá! Quero pedir desculpa a vocês De verdade Foi uma brincadeira, uma trollagenzinha Na hora de baixar a câmera Eu falei, fudeu É, mas eu tava gravando ali Vocês não tem pra gravar essa cara, né? Vocês merecem alguns Não, ele combinou certinho pra trollar todo mundo E agora? Agora os caras não sabem o que é trollar Ah não, mano, eu tive que falar muito Eu ia matar você Eu ia matar você Mano, eu tava gravando o Renato Será que eles vão estragar Faltando meia hora Ah, você estourou a bolinha aí dentro? Ou ele estourou sozinho? Ai, meu Deus Mano, foi muito massa que a gente já chegou aqui Discutindo, a rapaziada tava quietinha E do nada a briga começou a evoluir O carro do Batman O foguete do Elon Musk e o balão Deixa eu mostrar aí pra você então Sai fora Deixa eu mostrar pra você fazer um negócio no chão aí Esse vídeo, por mais que ele tenha sido mentirinha Ele é real Você quer vir no chão também? Eu, eu, Peter Então, mas então Eu vi que você falou que é culpa minha O coronel não vai poder envelugar meu carro agora? Vai, porque agora conta até alguém que preste Olha aqui, pai Ah, o novo, o James é o novo contratado, tá? James, o James O James, o James é o irmão Ah, vai ser bem-vindo, mano Ninguém nem liga mais pra você Vai fazer o senhor Não, eu ligo É Você ia botar só áudio, R8? Nossa, meu sonho Aí, ó Vixe, mas tem que me demitir de novo Eu queria fazer o Chrome Delete no meu Golf Tem espaço lá? Tem Eu acho que pra esse ano Esse ano a fila tá grande É, ó, de verdade mesmo Gente, ó Renato, quer envelopar a Skyline? A hora é agora, tá, parceiro? Porque o Coronado agora tá livre pra envelopar todos os carros da casa Por favor Porque antes ele usava eu, desculpa Falou, não, eu tenho que ajudar o Léo Só que ele nem me ajudava Ele nem me ajudava Ele nem me ajuda Ele faz nada Tipo assim, ó Tipo assim, ele segura a câmera O Ótico, o Ótico ele mandou pra mim? Quero O Léo não me solta Não, deixa eu ver Não, não solta Tá Ó, vou falar uma coisa pra você Segurar a câmera Eu consigo? O dia inteiro? Por isso eu tô fã, acho que essa câmera é pesada, tá bom. Ô, Gui, de novo, quero pedir desculpa pra você. O Gui, gente, olha. Faz alguma coisa antes de ir embora? Me dá aqui, ó. Não é brincadeira, tá doendo pra churro. Gui, eu sei, nego. Ó, eu tava indo pra cima do coronado. Aí, ó, olha o que aconteceu. Vem cá, Jamie. O Gui me puxou aqui. Só que ele me puxou pra não ir pra cima do coronado. Eu não vou no prazer porque, mano, você vai cair em cima de mim, mas eu acho que tá. Eu escorreguei e o Gui pulou pra trás. Aí caiu assim. Só que pra mim não cair em cima do Gui, eu caí pro lado. O braço dele tava aqui, eu caí em cima do braço dele. É que aqui, ó, eu tô passando a mão aqui, tá, tem um calombinho. Não, às vezes ele chega a soltar. Às vezes deve ser, tipo, só uma alunciação, amanhã já tá dead. Amanhã nem mexe. Amanhã acorda os cinco do topo, vá, não. Adeus. Gente, ó. Dri, cadê, Dri? Ah, aqui tá aqui, a tá uma hora tem água, Dri. Ela tá de boa, mano. Ai, Léo, tô preocupado. Ó, outro lado só tem graça quando a pessoa não sabe. É, não tem graça. O engraçado foi a gente ver você chorando. Ah, eu não tô comprando agora. Mas foi engraçado. Porque a Dani veio e falou assim, para com isso, gente. Falei, de verdade. E nós não parávamos. Não parávamos. E o Léo me soltava e o Léo me apanhando. O Léo tava vendo, ficou branco. O Léo tava vendo, ficou branco. O Léo tava vendo, só fez com ela, matou eu. Ah, esse vídeo foi muito massa. Eu gostei, mano. Rapaziada, você gostou dessa trollagem, mano? Pesadíssima aqui na casa. Deixa muito o seu like. Deixa muito nos comentários aí. O que eu posso fazer com o Conato se ele nunca mais volta mesmo? Ó, eu vou te mostrar como eu sou importante. Olha o que acontece se não tivesse eu. A câmera fica gravando no chão. Ninguém segura ela. Ah, entendi. Viu, ó. Agora eu seguro. Fica certo. Viu, eu sou importante. Gente, deixa eu ver porque valeu, boa noite.